Agora sim vai ser modo easy, que não requer muita habilidade, só agarrar e acertar especial na cagada. Bom, só lembrando aí que por um acaso tiver alguém que vá correr o jogo, né? Se tiver desorro aí, e se por um acaso lá não der o Hard Reset, eu vou recusar todos os tempos, hein? Tem que seguir a porcaria das regras lá, hein, porra? Tô vendo que tem gente que não tá seguindo as regras. Vambora! Isso aqui é pra tirar doce da boca de criança, né? Heavy air. Very, very, very easy beginning. Agora vamos abaixar essa porra desse tempo aí. Vamo lá, vamo lá. Isso aí, figura. Delícia, mostra a perna. Mostra a perna que eu adoro. Vamo lá. Toma. Tá aí o que você queria. Pronto. Segura. Segura. Quem tá de zorro assistindo essa porra aí? Dá um salve aí, caralho. Tô arrebentando todo mundo aqui, porra. Oh, vamo embora, vamo embora, vamo embora, vamo embora. Vamo meter o pau, vamo meter o pau. Eita, murcha. Eita, murcha. Eita, murcha. Eita, murcha. Ah, olha, olha. Jóia, tá jóia Porra, abaixou um pouquinho, 5 segundos né, se roubou é ser bozo Bora Bora que eu tô puro suco hein Isso, vem correndo gostoso Assim que eu gosto Hehehe Nossa Porra, me fez perder tempo esse azulão viado Bora espião, sai da toca porra Isso é da toca Oh, nem tu se vê né Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem, vem na bandinha. Preparando os macros? Vai jogar o que, Xará? Vem, vem na bandinha. Vem, vem na bandinha. Bora, porra, bora! Speedrun não pode parar de apertar botão, cara. É... O controle lixo! Aeee! 8h30! Aeee! PORRA! F***! Explodiu o ouvido de vocês aí, porra! Aeee! Carai! Joguei como... Satanás agora, porra! The Devil! Esse foi do caralho, hein! Foi do caralho esse aí, hein! Vamos soltar até um vídeo supremo aqui, que eu já deixei no esquema, hein! Taca-lhe pau! Vai! Seu poder de luta é de sete mil e agora é de oito mil e continua aumentando! Oh, então suas forças estão mais poderosas que antes! Não pense que nos venceu, idiota! Seguir ou matar! Seguir ou matar! Pede mais de oito mil! Mais de oito mil! Isso deve ser um engano! Esse aparelho deve estar quebrado! É isso aí! É isso aí!